Música Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Aí Júlio bolinha Sacando rapaz Tira o rapaz Uma égua Uma égua Ó a cabeça Opa! A melhor coisa que a gente vai fazer Vai vir um O meu quer? Ricardo! Vai cá, senhor! 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 Veste de uma régua! Veste de pilantra! Dá no palho! Dá no palho! Dá no palho! Dá no palho! Vai lá! Uhul! Lá vai pra todo mundo ali, não! Vai pra todo mundo ali, não! Veste bem tranquilo, não! Veste bem tranquilo, não! Veste bem tranquilo, não! Não foi certinho, eu dei! Gosto de vocês! Olha o palho que gosta muito! Vem pra dançar! Vem pra dançar! IDs Yes Vem pra! É Eu vou sair agora! here Não. Perde a